Vai ser a besta lá? Vai ao ar mesmo, se calma É arrei? Tem ar, tem ar Mano, eu paro o plant, eu paro o plant Aí eu vou só Eu paro o plant? Não posso usar Nossa, ativeu os 3 Parou teu alarme 80 do suba Acho que eu to bem Vou bagar uma aqui Subi o céu, acho Subi o céu Vou palmar aqui Céu, céu, área S Boa, mas cara Boa Caralho, eu sou ruim então É, achei que tem apatia desse amigo, mano Caralho, velho Caralho, eu sou muito leão, vi da faca É, a unha